A Ford lança a sétima geração do Mustang. O modelo completa 60 anos de produção em 2024, mas a fabricante resolveu entregar o brinquedo antes. Esta é a sétima geração de seu Masculkar, que é o modelo mais icônico da marca e um dos automóveis mais famosos do mundo. O novo Mustang chega com desenho modernizado, mas que não abandona as linhas originais de 1964. O estilo fastback da carroceria, com traseira com queda acentuada, é uma das assinaturas desse esportivo, assim como o cavalo que batiza o carro cravado na grade do radiador. Se por fora o desenho revelar apenas um passo adiante na atual geração, por dentro o esportivo é mais conservador. Nada de conjunto eletrificado. O Mustang mantém o popular motor Coyote V8 5.0. O bloco pode ser combinado com transmissão automática de 10 marchas ou até mesmo uma caixa manual. Ainda na linha, a Ford mantém e oferece a unidade EcoBoost 2.3. Os números de potência e torque não foram divulgados, mas esperado que o V8 entregue 470 cavalos e quatro cilindros, algo em torno de 310 cavalos, já que passaram por melhoria. Por dentro, no entanto, tudo é novo. O Mustang ganhou o novo painel com uma tela gigante que anexa quadros de instrumentos e multimídia. Trata-se de uma tendência da indústria. BMW e Mercedes-Benz já bebem nessa fonte e modelos elétricos futuristas também apostam nesse conceito minimalista. Por outro lado, o Mustang deixa bem destacado o freio de mão por alavanca. Nada de botãozinho. A ferramenta está ali justamente para tornar o Mustang mais divertido em disputas de arrancada ou drift. O modelo ainda conta com rodas 19 polegadas, enormes discos de 390 milímetros na frente e 355 milímetros atrás, assim como suspensão independente e amortecedores com ajuste magnético de carga. A produção do novo Mustang está prevista para iniciar no segundo semestre de 2023 na planta de Flat Rock do estado de Michigan.